Você, de repente, você recebeu uma notícia ruim, amém, igreja? Não é fácil, não é fácil não, mas nós servimos ao Todo-Poderoso, aquele que não nos abandona, quando o teu irmão te abandonar, fechar a porta para ti, mas ele não vai fechar a porta para ti, amém, igreja? É neste momento que nós precisamos de um homem amigo, de uma palavra, amém, igreja? É nesta hora, não precisa, para tu ajudar o teu irmão que está enfermo, tu vender tudo o que tu tem para ajudar, não, amém, igreja? Liga para ele, amém, igreja? Ora, por ele, amém, igreja? E eu estou aqui agradecendo a Deus, a Madre Igreja, o corpo de obreiro que oraram por mim, e eu estou aqui, não é para me agradecer, sim, para agradecer as orações dos irmãos que oraram por mim, e eu aqui estou, mas foi o Todo-Poderoso, amém, igreja? Temos que crer, não adianta o irmão orar por dia na Madre Igreja, se você não crer, amém? Temos que crer, confiar em Deus, amém? Glória a Deus! Eu vou ler, Salmo 40, amém, igreja? Aleluia! Eu peço bastante atenção na alegria, estou muito feliz, amém? Amém! Glória a Deus! A minha alegria de estar aqui, hoje, neste altar, amém? Amém! Estou feliz, aleluia, glória a Deus, aleluia, esperei com paciência no Senhor, amém, igreja? Eu peço bastante atenção na alegria, eu esperei com paciência, foi no Senhor, amém, igreja? Não foi no homem, e eu criei a imprima para mim, amém, igreja? E ele ouviu o meu clamor, amém, igreja? Amém! Eu criei, não foi para o homem, eu criei, foi para o todo poderoso, é aquele que pode!